Salve rapaz, bom, como vocês viram no título aí, mano Hoje é aniversário da minha mãe E, velho, eu quero brincar um pouquinho com ela Eu quero zoar um pouquinho, porque vocês me conhecem Eu não sou aquele tipo de filho Exemplar, tá ligado? Então, o que eu pensei? Eu falei, mano, eu vou dar um presente pra minha mãe Bom, e uma coisa que ela odeia muito O que eu pensei, mano Ela odeia Odeia, tipo, tatuagem, ela odeia Cursing, ela odeia brinco, ela fala Que tipo, vai arrancar no tapa se eu colocar E tal, e eu provoco ela, tá ligado? Eu zoo mesmo E ela pegou, e mano, ela desafia eu Se você colocar, eu vou arrancar no tapa e tudo mais Então hoje, com o aniversário dela, mãe Como seu aniversário O meu presente vai ser Um alargadorzinho aqui E um piercing aqui, demorou? Por favor, não me bate, ela não sabe de nada Lembrando, tá ligado? Ela não sabe de nada Nada, 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 absolutamente nada E, mano, eu vim aqui, eu tô no estúdio Tá ligado? Já tô no estúdio ali, mano, já assinei os termos De responsabilidade, vamos furar esse negócio Vamos falar que dói, mano Se eu chorar, você já sabe por que dói Se não chorar, é porque vocês são fracos, mano Não demorou? Então vem Mano, tá se limpa, essa porra vai doer Tô falando zero, cuzão Vai chorar não Desresado, porra Ah, é só uma agulhinha, só Ah, de boa, mano Só uma agulha Mostrar pra você a agulha Nossa, barras Caralho, viado Essa porra vai do pra porra Que é a mais grossa que tem, cara Doi milímetros, né, amor Ai, meu tio, vai do pra porra Olha a ponta do malzinho, né, velho Nossa, mano Vai do pra caralho A ponta da parada É que vai Quebra direto pro alargador, né Ai, cara, tô fedendo essa porra Rapidão, hein Só não se mexer É essa, cara É essa, cara É um pouco pra cima, tá? Doi pra caralho, né Doi Chegou o caralho Chegou o caralho Essa porra, hein Tá queimando Tá queimando, hein, fiado Agora doeu, velho Tá em feio de alargador já, fiado Que da hora Mais bobo, irmão É mesmo? Sério? Meu nariz é mais tenso Ah, sério? Por aqui Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu sou um cara bem sincero É, cara, não é real, meu Não é sentado pela outra, não Essa aqui é fininha, velho Essa aqui, olha Qualquer tipo de agulha da mina Tem como, mas é louco Tem uma força Toma Nossa, só deu, né Só desmai, mano Um milhão de likes Nossa, dá um like dessa porra Mano, quebra de Deus, tio Não, 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 hein, casão Na verdade, não dói, mano Tipo, queima Queima, ele irrita Porque é nariz, né, cara Ele dá uma irritada legal Isso foi isso Ai, caralho Não pode ser uma mina não, mano Tem que ser um cara Tem que ser um mano Tem que ser um cara Cheio de tatuagem Cheio de alargador Para enxugar suas lágrimas Vem de ser uma menininha bonita Cadê as mina aí, ó Para enxugar minhas lágrimas Essa porra Vou furar piercing Cara, eu vou ter que deixar ele Um pouquinho aberto, tá Porque senão ele vai Vai enxugar aqui, ó De boa? Mais uma Nossa, foi da hora Legal, mano Valeu, então Valeu, após Só por ser um pouquinho de medo Mas de boa, mano Tranquilidade Mano, meu pai acabou de chegar Para me buscar, velho O cara vê a reação dele Se liga só Vamos ver Vê aí, pai Beleza Que? Não vai apanhar Quê? Não vai apanhar Hã? Não vai apanhar Vou? O que você achou? Eu vou estar bravo, por favor Tá? Foi que deu viado Do bicho, mano Rapaziada Eu vou chegar em casa, mano Eu vou mostrar a reação Da minha mãe Saber que minha avó Também está lá em casa Então Agora vai ser dose dupla, mano Vai ser pancada dupla, tio Não vai ser nenhuma, não Vai ser pancada dupla Eu estou achando sinceramente Que a mãe vai dar um tapa Nesse negócio aqui Não sei, mano Vamos ver o que vai dar E veja só no que deu Veja só no que deu Trolei minha mãe E olha no que deu Meu presente Não, abre aí Quase é linda? Ai, meu Deus Quase é linda Nossa, que lindo Olha Você vai usar? Lógico, né? Você acha que não? Ah, tem outro presente aí Você não percebeu Tá aqui dentro? Não, tá fora Tá aqui? Tá comigo Tá com você? Uhum Ué Deixa eu ver Ah, Matheus Olha o nariz Ah, não Acabou Não quero mais nada de presente não Hã? Acabou Com o meu dia Com a minha Acabou? Ah, Daniel Pra mim Eu não quero nem ver mais presente Eu não quero mais Acabou Poxa Que presente, hein Olha Você gostou do presente, mãe? Ah, não gostei, não Não gostei de presente nem eu não Por quê? Porque eu não queria, senão você Acabou Cadê a tatuagem? Não, cadê a tatuagem? Você não achou bonita? Ó, horrível E não, tem outro Ah, vai deixar marcar Tem outra Posso mostrar a tatuagem? O quê? A tatuagem? Ah, não Que misericórdia Aqui, ó É mentira Calma, ainda não Ainda não Não, sério, você gostou? Não gostei, não Parabéns Não, parabéns Se eu gostei Não gostei Não gostei Por que você não gostou? Por que não Você não é coisa de homem Por quê? É coisa do que, então? Não vou nem falar Ah? Não vou nem falar É coisa do que, então? Não vou falar Ué? Se eu falar é feio Você sabe aquele nome Que, então? De V, V, V Aí, galera Tá? Não gostei Porque não acho certo Não acho Por que você não acha certo? Porque não acho Eu acho Não dá nada a ver com você isso aí Tira essa Não dá pra tirar mais? Eu vou arrancar esse negócio de noite Eu vou arrancar Não tem como Não tem como, mãe Para, não tem como Não tem como Não tem como De noite, eu ramo Coisa feia, muito feia Ó, o pessoal deixa o like aí, ó Não deixa o like nenhum não Porque eu não gostei Por quê? Porque eu não gostei Deixa o like do quê? De não gostei? Quer ver? Deixa um monte de like Porque eu não gostei Fala assim Não gostei Matheus, ficou feio Deixa um monte de like Pra falar que ele ficou feio Horrível Tá bom, então Não é, Matheus, isso aí Parabéns, mãe Obrigada, Matheus Mas eu não esperava assistir você, não Eu não esperava Eu não queria isso Ah, eu não queria Eu não sei Eu não sei Eu não sei